Olá, meu nome é Fernanda. No final do ano de 2019, eu comecei a fazer algumas buscas de outras escolas para minha filha. Além de algumas mudanças extremas na nossa vida, foi uma das coisas que eu também resolvi mudar, pois sentia alguma carência ainda na educação dela. Foi quando eu conversei com algumas pessoas que me indicaram camões. Tive ótimos relatos a respeito da escola, mas eu queria ver pessoalmente, claro. Então, me dirigi até a unidade e conheci os profissionais. Ali foi amor à primeira vista. Eu me senti tão abraçada e tão acolhida como eu nunca havia me sentido em nenhum outro lugar. Ali eu sabia que eu queria que minha filha ficasse. E eu agradeço imensamente por toda a equipe do Camões, apesar de toda essa pandemia que a gente está vivendo, porque vocês em nenhum momento desampararam a gente. Pelo contrário, sempre com informações, com atenção, com um abraço, mesmo que distante. E eu escolhi o Camões porque eu queria uma escola e que minha filha não fosse apenas um número, que ela fosse realmente tratada como um ser humano. Muito obrigada, equipe do Camões.